Cravilhas emperradas e quatro problemas que elas podem trazer. Eu já falei aqui para vocês dos diversos problemas que elas podem trazer, como a gente evitar e como elas dificultam nossa vida. Hoje eu vou falar dos problemas no instrumento e nos danos que ela pode causar, tá bom? Vou passar para os caros amigos rapidamente os recados e aí a gente já entra no vídeo, transfere para vocês todos esses conteúdos, tá bom? Os caros amigos podem nos enviar instrumentos para ajuste e sonorização, que é o caso deste violino e dessa viola de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que será um prazer atender vocês. Vou passar formas de pagamento, valores, como fazer o envio, a tabela certinho e a gente parcela no cartão de crédito para vocês, tá bom? Então vamos lá. Cravilhas emperradas. Problemas. Esse violino aqui veio com a cravilha emperrada. Melhor dizendo, ele veio com a cravilha dura, mas não veio emperrado. Emperrado é quando você não consegue afinar, quando ela está travada de um jeito. Isso acontece. Por vários motivos isso acontece. Eu posso falar em outro vídeo. Um deles é não ajustar, o outro deles é passar breu, né? Vocês já devem ter ouvido ao passar breu, eu já ensinei que não pode, tá? Eu vejo diversas desgraças acontecerem com os instrumentos e o pessoal entra em contato comigo pelo WhatsApp pedindo ajuda. Não sei, ele, por que que eu faço? Assiste o nosso vídeo. Assiste o nosso vídeo. Existe um ditado, salvo engano, árabe, que é você pode levar um cavalo até a fonte, mas você não pode forçá-lo a beber da água. E eu consigo pôr aqui, e isso não é nenhum demérito, tá? Esse ditado, pelo contrário. Eu acho que, ao contrário da cultura popular que a gente tem, de comparar com os animais ser pejorativos, eu acho honroso, né? Burro. Burro é o animal mais inteligente que tem. Sabe como que eles abriam estradas antigamente sem ter satélite? Eles levavam o burro até a montanha, até a serra e soltavam ele. O caminho que o burro fazia era 99% de certeza de ser o caminho, o melhor caminho para abrir aquela estrada. Então, para mim, a comparação com os animais é honrosa, tá? Então, eu posso pôr os vídeos, mas eu não posso forçá-los a... Vocês que são, que assistem, mas a quem não assiste, né? E precisa do conhecimento, eu não posso forçá-los, né? Então, acho que foi entendido. Então, o primeiro problema que você vai ter é não conseguir afinar, quando a cravelha está emperrada. Se você não consegue afinar, esquece. Você não consegue tocar. Então, você não tem um instrumento. Você tem um objeto de decoração, tá bom? Segundo problema. Esse aqui já é mais grave. Você pode quebrar a cravelha. Então, vamos imaginar que você enviou esse violino, onde eu consigo soltar as cravelhas. Você vai investir um valor na sonorização, que eu passo para vocês. Agora, se você quebrou a cravelha e ficou um pedaço aqui, é mais trabalho. Eu tenho que tirar a cravelha da maneira certa. E algumas vezes é mais fácil, outras é mais difícil. Outras, eu tenho que destruir a cravelha. E aí, eu tenho que fazer furos com precisão, e ir aumentando gradativamente. Eu preciso ter mais trabalho. E você vai investir um valor maior, obviamente. Então, o simples fato de você não ter feito a sonorização no tempo oportuno, vai fazer você gastar mais. É o Eclesiastes. Fazer o que é bom no tempo oportuno. Tem coisas que não adianta você fazer depois. No caso do ajuste, adianta. Mas, entenderam? Não é o que eu quis dizer. Então, você pode quebrar a cravelha. E o terceiro problema. Você pode quebrar a voluta. Não tem que ver um... Quebrou a voluta. Gente, quebrou a voluta. Eu tenho que analisar. Se foi um trinquinho... Dependendo do nível, você vai gastar um valor. Dependendo muito mais. Dependendo do nível, é até maior do que o valor do instrumento. Porque, às vezes, a gente tem que substituir o braço. Porque o dano é muito grande. Então, esse terceiro motivo. Você pode quebrar a voluta. Porque o seu cravelha está emperrado. Ah, você está sendo exagerado. Gente, já passaram por aqui mais de 10 mil instrumentos. Eu sei bem o que eu estou falando para vocês. Eu sei assim com precisão o que eu estou falando para vocês. E quarto motivo. Esse é desagradável. Pode se machucar. Porque quando você está fazendo isso aqui, que a velha quebra, ela abre tudo e você se machuca. Eu já vi músicos que me mandaram falar que eu me machuquei bastante. É, se machucou. Porque não ajustou o instrumento. Tá? Não ajustou. Por quê? A gente fala assim. Não. Poxa, mas a pessoa foi impaciente. Foi. Mas aqui é fácil falar. Agora, quando isso acontece na escolinha de música, ela quer tocar com o pessoal e tem que afinar rápido. É ali que dá o problema. É na tocata. Que ele quer tocar e a tocata está passando o tempo. Ajusta o instrumento. Ajusta o instrumento. Para você não ter esses problemas. Tá bom? Então, são os quatro motivos que vão levar você a ter danos. Porque as suas cravelhas estão emperradas. Tá bom? Parabéns por acompanhar até aqui. Não falei no começo do vídeo. É raro. Mas nesse momento, eu tenho alguns arcos antigos, europeus, franceses. Vocês sabem que a França é o top dos arcos, né? Igual a Itália é. Dos instrumentos. Para venda. E são arcos avançados. Como o pessoal não presta atenção, não vocês, mas muitos não prestem atenção, eu tenho que falar várias vezes. Ajuste. Inclinação. Eu trabalho com qualquer tipo de instrumento, desde os mais simples até os mais avançados. Arco. Venda. Somente com os mais avançados. E inclinação com todos. Até os mais simples. Tá bom? Terendo informações dos arcos, é só entrar em contato pelo WhatsApp e já coloca que é informação de arco. Até.